Uma pesquisa feita pela Associação Comercial e Industrial de Franca apontou que as mulheres ocupam a grande maioria dos cargos que exigem ensino superior na cidade. Flávia tem 36 anos, em meio às tarefas domésticas e cuidar dos dois filhos. Ela trabalha com manutenção de celulares e informática. Não vou falar que é fácil, mas a gente vai dando aquele jeitinho brasileiro. Aí eu fico aqui, quando tem serviço aqui eu vou pra dentro, faço as coisas. Tem meu filho também que me ajuda bastante. Mas mulher é múltiplo, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Hoje ela atende ali mesmo, na garagem de casa, e revela as dificuldades em um ramo dominado por homens. Na verdade eu fiz o curso técnico só pra saber com curiosidade. Aí acabei que eu fiz, eu fui fazendo aparelhos pra colega, pra amigo. Foi aparecendo mais gente, foi falando um pra outro, tanto que antes era lá dentro do meu quarto. Aí eu tive a oportunidade de ir pro Mercadão Francano e eu vi que o meu nome foi crescendo. E eu vi que só tinha eu de mulher, por enquanto, que eu conheci. Eu falei, não, então peraí que é uma área que eu vou ser diferencial. Até hoje mesmo, o grupo de técnico que eu tenho, eu tô em Franca, eu não sei se tem outras mulheres lá, mas o que eu vejo conversando é só eu mesma. De acordo com a ACIF, Associação do Comércio e Indústria de Franca, nos últimos 14 anos, 64% das vagas de emprego na cidade que exigiam o curso superior foram preenchidas por mulheres. A gente ficou muito feliz com os resultados porque demonstra que as mulheres estão atuando cada vez mais em áreas que antes eram exclusivas masculinas, como por exemplo, em áreas de exatas e biológicas, como cursos de informática, cursos de física, cursos de medicina, estão sendo cada vez mais ocupados por mulheres. Nas ruas, muita gente critica a diferença salarial entre os homens e mulheres, que exercem a mesma função no mercado de trabalho. Tem que ser igual, né? A gente hoje luta pela igualdade, né? Então, essa indiferença não é bom e negativa. É, no mínimo, injusto, né? Porque a competência sendo a mesma, né? Como sempre é, e a mulher sempre é mais dedicada, né? Acho que é uma coisa que as empresas hoje já estão revendo isso porque senão não tem o profissional capacitado para isso. Bom, eu acho errado que o serviço é todo igual, né? Então, talvez, tem certos empregos que a mulher trabalha até mais do que o homem, né? Eu acho que é errado. Talvez ela trabalhe até um pouco mais na empresa e tenha um salário a menos. Isso é ruim? Péssimo. É péssimo. Nós temos ainda um outro estudo complementar que nos demonstrou que, apesar das mulheres receberem menos do que os homens, mesmo sendo mais graduadas, esse percentual caiu. Essa pesquisa atual registrou um percentual de 7% versus um percentual de 16% apresentado na pesquisa de anos anteriores. Ou seja, tivemos uma grande evolução. Você é aquilo que você quer ser. Independente se você é homem ou mulher, todo mundo é capaz. Se você consegue, eu consigo. Basta saber se é isso que você quer ou não. Está aí as mulheres conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. E aí as mulheres conquistando o trabalho.